o salve falas mais um vídeo se iniciando vamos dar um projetinho né vamos treinar hoje mandar um treino de perna e não sei vamos tomar um pré-treino aqui vamos beber o sangue do inimigo sangue do inimigo vamos tomar aqui também um pré-treino né você que trabalha com o pré-treino manda direto para gente né fazer um projeto com a gente aí na mansão olha o telefone tocando ali também também o nosso pós-treino né você trabalha com carnes né entre direto né com a gente chama gente no direct e eu meto macho para marcha marcha ontem uma pré-treino aqui que hoje tem de peito né que eu vou lá um lipo aqui também é isso aí fala nunca foi fácil não nunca será e eu meto marcha marcha é a fala é só o puro né é o puro o sangue do inimigo E aí é E aí E aí E aí E aí E é E aí fastira pode bater ou subir ou Hoje vai beber sangue do inimigo Ah, vou tomar aqui uma de vocês também Umas duas carras sozinhas Só pra dar um gás Ah, falas, hoje a gente vai beber o sangue do inimigo, né? Então, bora então, falas Bora pra mansão Mandar um treino Hoje, um treino de bíceps É isso aí, a molecada aí do Free Fire também Você que joga Free Fire Manda direct pra gente Manda direct aí Estamos hoje com várias mansões Em Guarujá Várias mansões E vamos lá no treino Bora, sem enrolação Como eu digo Nunca foi fácil Nunca será E bora, bora Bora com a mansão Bora Mas, falas, acabo de estacionar aqui a nave Estamos aqui na academia Vamos entrar Vamos meter marcha Tá, falas, entram aqui já Estou aqui com o meu parceiro Patrocinar o Telegram Você tem um patrocínio pra ele aí Entre em contato com a gente Tem um patrocínio aí Estamos aqui na academia Cadê minha evolução Vamos dar o que, pai? Peitinho, peitinho Então, vamos meter marcha Bora meter marcha, então Bora, bora, bora Marcha, marcha, pai Marcha, marcha Bora iniciar aqui então, Feliz? Bora iniciar Trem de peito Então, bora, bora Marcha, marcha, marcha Marcha, bora Bora que tá leve, vai Lembrando você, né Que trabalha com peso Esse é o próprio, entretanto E aí Música Ah, falas, terminamos aqui a primeira série de peito né, peitoral, e lembrando, você que trabalha com álcool né, álcool em gel, panos, manda o direto pra gente né, você que trabalha com ventiladores, também, manda o direto pra gente né, pra mansão né, isso aí, bora Fala, bora, vamos pai, vamos, foca aqui pai, tá pronto pra subir no palco, ah falas, fizemos aqui agora um fixo ali né, agora vamos fazer um sopininho aqui, é aquela fita né Paula, macho, né, se você tem um sonho né, correr atrás, nunca foi sorte, né, sempre perdeu, Ah, e esse aí, macho pai, macho, macho, chama o cremosinho, chama o cremosinho, a gente tem vários atletas hoje em dia né, patrocinados né, grupos de suplementos, E aí pai, e aí, e aí pai, quer mudar de vida? Quer mudar de vida pai? Quer mudar de vida? Vou mudar de vida, quer mudar de vida? Vem pra mansão, vem na mansão, manda o direto pra gente, quer mudar de vida você também, manda o direto pra gente, vai pra mansão né, Ah, que na mansão a gente constrói sonhos né, ah, e lembrando, você que tem bebedouros né, mexe com bebedouros, mexe com água né, ó, água potável né, isso manda o direto pra gente, né, entra em contato, é na mansão, E macho pai, macho, eu vou beber o sangue do inimigo, bora treinar, bora, bora Tchau, tchau, tchau E aí, cara, mais um exercício aí né, mais um exercício aí que a gente fez, né, ah, você que trabalha com direitos doutorais, né, ah, tô achando que eu vou levar copyright, né, nessa música, ah, mas é macho pai, macho, ah, você quer entrar na mansão, né, manda o direto pra gente aí, né, ah, a gente hoje tá com várias mansões, né, ó, as meninas aqui ó, esse aqui é da mansão, ah, você que trabalha aí com homens, rapazes também, você que trabalha aí com homens, né, ah, muito direto pra gente, Quem sabe a gente não peça nenhum patrocínio, né, é isso aí, fala, ah, vai curtir na, ah, nunca foi fácil, né, nunca será, a batalha tem que ser grande, né, a luta é grande, né, ah, mas a vitória, a vitória é boa, ó, marcha pai, marcha, marcha, marcha aí, vamos beber o sangue do inimigo, é isso aí, fala, ah, tamo voltando, né, ficamos o tempo parado aí, ah, não sei, vamos pra mais exercício, ah, bora, marcha pai, marcha, 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 você é louco aqui, tá top, viado E aí, fala, agora vamos, bora, meter marcha pai, marcha, agora vamos fazer um tríceps, né, meter um tríceps, ó, pode ter simetria do corpo aí, né, fala, Lembrando, você que mexe com o ventilador, né, mande direto pra gente, pode ser que, que gosta de espelho também, mande direto pra gente, pra moção, né, ah, agora marcha pai, marcha, vamos meter marcha, né, nunca foi fácil, nunca será, né, marcha pai, marcha, estamos vários patrocinados aí também na Growth, né, marcha pai, marcha. E aí, fala, treino finalizado, né, quase meia-noite já, né, que a gente costuma treinar de madrugada, né, aí, fala, o que achou, marcha, né, pai, agora vamos comer assistir, bora, 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 tapioca, tapioca, como que é o nome da mulher, tapioca da Dinda? Bora, 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 marcha, marcha. Ah, é isso aí, pai, mais um treino finalizado, né, ah, não acha, né, pai, eu segui o projetinho ali, a gente está no projetinho, ah, projetinho um ano, né, alguns dias aí, ah, tá aqui a nave, a nave, ah, queremos entrar na mansão, né, pai, queremos entrar na mansão, ah, ah, você que, que mexe com a descondicionados, né, acondicionados, janelas, né, ah, calçados, né, ah, mande direto pra gente, ah, tá aqui a nave, Renan, é, eu quero saber, ah, como você já conseguiu ficar milionário, né, ah, o que que você usou pra ficar milionário aí, patrocínio da Growth? Marketing digital. Marketing digital? Faz pra cima, fala. Ah, é isso aí. Ah, então é isso aí, fala, ah, mais um vídeo, né, um vídeo rápido pra vocês, né, igual, ah, se você tem um sonho, ah, corre atrás, siga em frente, né, ah, nunca desista, ah, eu nunca desisti, né, ah, de hoje que eu tô fazendo isso aqui, né, é isso aí, fala, ah, nunca foi fácil, né, nunca será, né, Ah, nunca foi fácil, então, ah, muitas, muitas pessoas me julgavam, né, ah, agora eu mandou um girão, né, pai, mandou um girão na tarde Hornet, agora, temos vários carros, Hornet, Camaro, não, ah, tamo com várias mansões também, atualmente, a mansão Maromba, mansão Hype, mansão Grey, e lembrando, você que gosta de jogar Free Fire, gosta de Free Fire, deixa o direct, né, se você gostou do vídeo, comenta e compartilha, ah, é isso aí, tamo junto. Calma, calma, calma o Sininho aqui, Sininho. Opa, calma, calma, o vídeo terminou, mas tem outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, então assiste, assiste, assiste.